Gente, hoje estamos aqui na Vila Germânica, aqui em Lumenau. E olha como é lindo. E a gente hoje vai lá de dentro, ocupa isso em todos os lados. E eu espero que seja uma maravilha, né papai? Estamos entrando. Olha que legal, um trenzinho ali. Não é um trenzinho, é um mini Kombi. Eu quero ir, mamãe. É? Mas não é de muita criancinha, não? Não. Vamos lá ver? Tá animada? Tô. Acho que eu tinha que ter sentado na frente, meu amor. Uhul. Não, não precisa. Não? Não, precisa. Tem música. Tem música. Tem, filha? Tem. Deixa eu ver. Escuta. Deixa eu ver. Que massa. Que massa. É muito legal. Ai, que bom. Nossa, mamãe. Depois a gente vai andar tudo isso, mamãe. Vai, vai dar a volta completa. Oh, de coruja. A gente vai entrar nas lojas, não é, mamãe? Ah, depois? Tá. A gente vai passar a tarde toda aqui. Uhul! Uhul! Ai, é tão legal. Uhul! O mapa Está curtindo o filho? Estou É muito legal Olha que tem mais uma Nossa, você está conhecendo A Vila Germânica de Kombi Chegando Olha para mim, filha É muito bom, gente Vale a pena você ir E aí, filha, gostou do passeio? Muito bom Nossa Você fica enlouquecida nas lojas, né, Fih? Sim Quanta coisa, né, Fih? Muita coisa Meu Deus Olha aqui Ai, eu quero encostar Não pode É olhar só Tá bom? Porque olha só São tudo coisas pequenininhas Encosta Já cai Quebra Nossa R$30 O que é R$30? Ah, ampulheta Esse é muito legal O que foi, filha? Então, aí você escolheu Uma coisa Ou duas Tá Você vai olhar tudo A gente vai passear E você vai escolher uma coisa Duas Então vamos passear Vamos Pode ser duos Não sei Vamos pensar A gente vai passear, né, filha? É Olha aqui, mamãe Esse foto Do Mickey Mouse Qual será que eu escolho daqui? Ah, filha A escolha é sua Mas me diga O que você vai fazer com a ampulheta? Bom Medir seu tempo Não vai usar mais relógio, então Agora você vai carregar uma ampulheta no braço Olha isso, gente Esse daqui é de 10 minutos Caindo assim Legal, né, gente? É, é legal, filha Mas de 10 minutos não é muito tempo? Não quer levar de 3 minutos? Mas de 3 minutos dá pra usar em joguinhos Que a gente usa com o tempo Sabe? Eu acho que é melhor de 10 10 minutos? Então tá bom Será que vai dar essa cor? É, de 10 minutos é tudo verde Quando muda a cor, muda os minutos também É Esse daqui é de 30 Acho que vai esse mesmo Então tá bom Gente Perús de pessoas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like E deixe seu like Até o próximo vídeo Deixem nos comentários Se gostaram de tudo isso daqui E que seu dia seja por eles Lembra Tchau 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 Tchau